O carro estava na contramão, pneus e rodas destruídos, dentro uma garrafa de cerveja e a motorista visivelmente alterada. O morador da região viu a cena e chamou a polícia, que foi até a rua Elmo Ribeiro do Val, na enseada do Suá, em Vitória, e encontrou a jovem Luísa Gomes, de 19 anos, neste estado. Descontrolada, ela tentou fumar uma nota de 50 reais e insistiu em ligar o carro com um canudinho e confessou que bebeu antes de dirigir. Você bebeu? É lógico. O que você bebeu? Eu bebi um pouco como qualquer pessoa daqui bebeu. Está saindo de uma festa, alguma coisa assim? Estou saindo. Você bebeu o que? A gente tenta beber uma cerveja, mas mesmo assim não existe eficácia. A jovem que se identificou como estudante de direito ainda tentou justificar o fato de beber e dirigir. Disse que por entender de lei, sempre encontra uma brecha na legislação para escapar de situações como esta. Essa questão de beber e dirigir, qual a eficácia da lei? Não existe eficácia. A partir do momento que a gente vê que tem alguma brecha, a gente se aproveita daquilo. A gente é estudante de direito, a gente tenta se aproveitar disso. Segundo os policiais, o carro de Luísa já havia sido parado na terceira ponte pelos técnicos da concessionária. O veículo teria sido guinchado e deixado aqui em Vitória. No local, a moça insistentemente pedia a chave do carro. Disse que precisava viajar ainda hoje para Nova Venécia, no interior do estado. Estou indo embora, tenho que pegar a estrada. Amanhã, o pessoal já tem que ir para a casa. Luísa foi multada por ter deixado o carro em local inadequado. O veículo, que está no nome da mãe da jovem, ia ser removido. A estudante de direito também não tem carteira de habilitação e foi levada para casa pelos próprios policiais. E aí E aí E aí E aí E aí